Bem-vindo a Mais Roupa do Presto Mas hoje, na verdade, não é um vídeo sobre o canal É só para anunciar que vai ter na quarta-feira Uma série de especiais Toda quarta-feira são quatro As próximas quatro quarta-feiras Eu vou anunciar quatro lançamentos De uma editora Que entrou em contato com o canal Foi super legal, estou super feliz com isso E eu vou falar sobre quatro novas séries Que vão ser lançadas aqui no Brasil Da Sérgio Bonelli Editor Então, se preparem para toda quarta-feira Além dos vídeos de terça, de quinta, de sábado De domingo, aqueles dias alternados Quarta-feira Essas próximas quatro quarta-feiras Eu vou falar sobre títulos novos Da Sérgio Bonelli Editor Que vão ser lançados aqui no Brasil Então, se preparem